O campeão, campeão por voltar em seus turnos, campeão por respeitar sua família, campeão pela determinação que tem, campeão eu digo por trazer um sorriso na face de cada um de nós no hotel, durante a viagem, na estrada, campeão por chegar no fundo das querências e quando você está um pouco cabisbaixo, ele cutuca na costela, ele grita, vão para cima, vão fazer o rodeio, o povo está aí, a gente tem que dar o melhor, quero que vocês recebam com muito carinho, com muito amor, essa figura ilustre do rodeio brasileiro, montem todos, é pecuarista e também animador de rodeio, meu amigo Fernando Aparecido Grosso Api, cadê o grito das crianças aí, uma salva de palmas, olha! Música O momento em que devemos agradecer a toda essa população, três anos se passaram, retornamos, estamos aqui com o reconhecimento de cada um de vocês, porque se estamos aqui agradecemos vocês, tudo o que tentamos fazer foi o melhor de nós, tentamos fazer o máximo que estava em nossa capacidade, mas nem Jesus Cristo agradou a todos, mas pelo pouco que resta, tenho certeza que agradamos um pouquinho, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus ilumine vocês nesse final de ano, que Deus dê a vida, que Deus dê a saúde, levante as suas mãos para o alto em nossas arquibancadas, preste atenção, naquele momento que você se sentir vencido pelo cansaço, que você não acreditar mais que vai dar certo, Deus o nosso Pai Celestial, o Criador do Mundo, o Advogado dos Impossíveis, irá guiar os seus caminhos, acredite na sua vida, acredite na sua família, acredite na juventude e nas crianças, e teremos uma Paraíba do Sul ainda melhor. A gente renuncia os nossos pais, a mãe, até mesmo os filhos, para dar início a grande festa, podemos dizer assim, a gente renuncia a todas as nossas famílias, para vir até aqui e falar com cada um de vocês, são tantos e tantos os cavaleiros, que hoje telefonaram para os seus pais, muitos deles tentaram até telefonar, mas fizeram uma telefonema diferente, que é a oração, pedindo a Deus, porque o seu pai também partiu disso, mas eu queria homenagear todos os pais, sabe, com um nó na garganta, com as cores, com as cores do sol que brilha nesta noite, eu não quero luz, toco novamente, eu quero somente a escuridão nesta noite, eu quero que brilhe o véu da noiva, eu quero que gire o mundo, eu quero que gire o seu pensamento, cadê o grito, cadê o grito de Paraíba do Sul, e nesta noite muito especial, gire o mundo, neste momento, gire o mundo, e alguém chega ao fundo de um ser humano, é a noite que a gente chega ao fundo de um ser humano, é a noite que a gente tenta colocar na cabeça da juventude, respeite os seus pais, às vezes o seu pai é aquele sistema antigo, podemos dizer, aquele sistema respeitador, talvez o seu pai é daquele sistema ainda, lá do interior, e você fala que ele é careta, talvez um dia você falou isso para o seu pai, e ele partiu, foi morar ao lado de Deus, e você hoje, se pudesse encontrar com ele novamente, você diria, me perdoe meu pai, pelas palavras que te ofendi, e você que tem o seu pai, se você discutiu, se você brigou com ele, chegue nesta noite, dê um abraço, se ele estiver longe, telefone para ele, diga que você o ama, porque assim é feita a nossa festa, a festa de amor, a festa da compreensão, a festa das baijões, Jesus Cristo perdoou, quem somos nós para dizer não ao perdão aos nossos amigos, quem somos nós para dizer não ao perdão aos nossos filhos, eu digo para você também pai, que talvez critica, talvez fala do seu filho, é chegado aquele momento do abraço, é chegado aquele momento da confraternização, e eu acredito que nesta cidade, temos o amor, eu acredito que nesta cidade, nós temos o carinho, dê um grito para a pombinha mensageira, que ela vai lá nas alturas, ela vai lá nos céus agora, dizer que você está bem, dizer que você está na festa, que suas lágrimas descem neste momento, anunciando, que a nossa festa continua, e que o amor pelos nossos pais, está em nossos corações, uma salva de palmas, as lágrimas da saudade, paraíba do sul, O rodeio nos proporciona tantas coisas boas, o rodeio nos proporciona nesta noite, para que cada um de vocês pais, sejam os nossos pais também, o rodeio nos proporciona um encontro, que está escrito no livro da vida, no livro de Deus, o rodeio nos proporciona momentos de alegria, de gritos, de aplausos, e para selar essa amizade mais uma vez, eu quero dizer a cada um de vocês, a cascata está indo embora, as lágrimas nossas arquibancadas, no rosto de muitas e muitas pessoas, descem, porque são as lágrimas da lembrança, as lágrimas do momento que seu pai te carregava, as lágrimas do momento que seu pai se defendia, do momento perigo, as lágrimas que vem representando o pai, o filho e o Espírito Santo de Deus, e quando essas lágrimas terminarem de descer, quando a última cair, eu quero ouvir de Paraíba do Sul uma salva de palmas a todos os pais, seja ele negro, branco, pobre, rico, não importa, o que importa é que somos todos felizes. Mais barulho, mais, 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 cadê o grito de Paraíba do Sul? Tem um grito pra noite! Quer saber muito mais sobre o nosso trabalho e sobre o rodeio brasileiro?